Irmã, as mulheres elas têm conquistado o seu espaço dentro da sociedade, no trabalho, na profissão, mas tem um lado muito bonito que é o trabalho também que as mulheres fazem como freiras, que tem a missão de cuidar de pessoas que não são parentes, que torna-se família de vocês. Hoje, nesse dia tão importante, dia da mulher, o que a irmã diz para essas mulheres aqui, Trisdela do Vale e todas que acompanham a gente? Para todas as mulheres, a gente deixa aquele grande amor que ela deve reconhecer por Deus, que a mulher é um ser divino, é um ser maravilhoso. Tem um canto do Johnny que ele diz assim, Eis a flor mais linda, maravilha de Deus. Então, todas as mulheres são essa grande maravilha do poder divino, Que Deus ama, escolheu para ser mãe, escolheu para ser religiosa, escolheu para viver nas áreas profissionais, aonde quer que seja. Então, que as mulheres preservem esse ser divino de ser mulher, porque é um dom de Deus, é o amor de Deus, que hoje o mundo celebra o Dia Internacional das Mulheres. E que todas as mulheres sejam sempre abençoadas por Deus, por ser esse ser divino de Deus. A irmã, como freira, vem de onde? Trazendo essa missão, essa responsabilidade de levar o Evangelho a todas as criaturas. Do estado do Pará, Belém. Cheguei aqui ano passado, pelo mês de outubro, para conhecer a área pastoral. E conheci, gostei, estou gostando, estou me sentindo bem, como religiosa e como pessoa. Hoje, nesse dia tão importante de conquista já no nosso país das mulheres, você como um policial que defende a sociedade, que coloca também a sua vida em risco, qual a mensagem que você deixa para essas mulheres? É, que a mulher, ela vem conquistando espaço cada dia mais, né, na sociedade. Inclusive, profissões que antigamente eram consideradas masculinas, as mulheres, elas têm conquistado cada vez mais. O que, a mensagem que eu tenho para deixar, em resumo, é que as mulheres não desistam de batalhar pelos seus sonhos, que o que nos diferencia do homem, além da estrutura corporal, é a mentalidade, muitas vezes, retrógrada que as mulheres têm de que são incapazes perante a capacidade dos homens, e não é verdade. Por exemplo, na Polícia Militar, o curso de formação, a diferença entre o homem e a mulher é apenas o banheiro, não tem nenhuma outra diferença. Ou seja, o que prova a nossa capacidade de superação cada dia mais e superar também os nossos próprios limites. Então, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres de Pedreiras, Trisdela, região, pelo seu dia e que cada vez mais batalhem pelo seu espaço, porque cada conquista é merecedora. Parabéns para nós!